Amigos do portal JC24horas, nós estamos aqui na Caixa Econômica Federal, olha só a realidade. Um caixa eletrônica está pelo menos indicando que funciona, ninguém sabe, o amigo vai saber agora. O outro terminal já está avisando que está indo operante, esse também, esse aí, alguma coisa não? Não, não, não. Ou seja, praticamente todos estão com problemas de operacionalidade, certo? Inclusive o preferencial. Olha só a quantidade de pessoas prejudicadas, essas pessoas estão aqui na expectativa de fazer alguma movimentação bancária e é essa a realidade. Nós começamos agora há pouco com a senhora que disse que está assim desde de manhã, desde o horário da manhã e também no terminal do Banco do Brasil. Então está aí, é essa a realidade. Você veio fazer que tipo de operação, colega? Rapaz, eu ia fazer um saque aí, mas não consegui não. Desde de manhã que eu tento, boto cartão e nada. Ok, então. Olha só, aniversário da cidade, manhã de sábado, o dia inteiro aliás, né? Porque desde o horário da manhã até agora, então essa é a realidade. Irmão Carlos Antônio é só Jesus na causa, irmão, realmente. Jussara está dizendo que é um absurdo e é verdade. O pessoal vai passar a final de semana ali, ainda bem. Olha só, Ismael de Oliveira está dizendo que o Banco do Brasil também é do mesmo jeito, né? Então está aí. Está aí, pessoal. Rapaz, está danado. Olha só, rapaz, deixa eu virar para cá. Floreando, a gente não entende. Está aí a situação do caixa eletrônico. Vem uma banda para cá, um tal do Xande. Esse rapaz está sofrendo de diabetes anal. Ou seja, ele está com aquilo doce. Diz que está intrigada com a imprensa, não quer falar com ninguém. Ainda bem que para mim não faz falta, porque só vou entrevistar se ele for preso. Ou então foi acidentado. Porque o nosso negócio é polícia e hospital. Ele não vai fazer falta para a gente não. Mas o senhor vê que o pessoal da imprensa está insatisfeito? Porque um tal do Xande aí, que eu não sei nem que bicho é, não está dando entrevista para ninguém. Para nós não está fazendo falta, sinceramente. Desculpa aí ter mudado de assunto, mas vamos lá. Aliás, não é mudar de assunto, porque isso é floreando. O cara vem lá da Baixa da Égua e diz que não quer dar entrevista e vem para cantar na cidade. E os que querem assistir esse rapaz cantando, está aqui. Alguns vão ficar sem dinheiro, por quê? O dinheiro, coisa nenhuma, né? Então está aí, o pessoal reclamando, o pessoal saindo sem fazer. Rapaz, até aquela turma que gosta de estar aqui pedindo, não está mais, porque sabe que não tem dinheiro. É, sinceramente, a série da Itazinha que é um descaso com a população. Fabrício está lamentando essa situação. Quem mais aqui, meu pai? Está dizendo, bicho de maria. Romildo está perguntando, isso não é a primeira vez, cadê as providências das autoridades? Danilo Santos, Ismael está aqui, está falando. O Ricardo está dizendo que tem caixa no shopping, de todos os bancos. Opa, tomara que esteja funcionando, né? Tomara que tenha e esteja funcionando, porque aqui também tem. Na caixa, tem caixa, mas funcionando, zero. Aí o pessoal está apelando para o único que está ali, tomara que ele não deixe o povo na mão. Então está aí, feito o registro, feita a reclamação, agora com a palavra as autoridades. Primeiro as bancárias, segundo as jurídicas, porque esse é caso de acionar a justiça. Porque quem quer fazer um saque para curtir, ainda vai. E quem quer preservar o programa de saúde, fazer uma viagem? Complicado, né? Portal J... É, a Glácia está dizendo, é bom para as contas atrasadas. É, né, Maria Glácia? Só você mesmo com essa. Maricô André, pena que uma cidade deste tamanho, ainda acontece isso. Infelizmente, é realidade, pessoal. Está aí, ó, pessoal prejudicado aqui na fila da Caixa Econômica Federal. Deu certo, senhora? Olha só, não está dando certo para ninguém. Pois é, pessoal, vamos finalizando por aqui. Portal JC, Rosilene Tazeno e nós. Esse caso é sério, com certeza. E o pior, não é a primeira vez, já virou hábito. Principalmente no final de semana. Portal JC, 24 horas com você.